Número 47.795, segunda decisão do doutor juiz Carlos Roberto Carvalho. Ele falou, o artigo 44 da resolução número 23.455, barra 2015, estabelece que o candidato subjúdice pode realizar todos os atos de campanha eleitoral. Toda vez que tiver um recurso subjúdice, quer dizer que está subjúdice, não transitou e julgado. Se não transitou e julgado, essa decisão do doutor Antônio Rosa, é uma decisão na primeira instância, foi para a segunda instância, foi confirmada. Essa decisão não está confirmada na terceira instância, está? Não está confirmada. Portanto, essa decisão está sob análise da justiça, está sob júdice. Portanto, no segundo turno, Rui Muniz poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e terá seu nome mantido na urna eletrônica. Então, gente, a partir do dia 15, começa a campanha eletrônica, a campanha no horário eleitoral gratuito. Vai ter lá a candidatura do senhor Humberto e vai ter lá a candidatura do Rui Muniz, limpa, democrática, participando, na rádio e na televisão. O programa eleitoral vai ter 10 minutos, 5 minutos para Rui, 5 minutos para o outro candidato. Vai ter as exceções, metade das exceções para nós, metade das exceções para ele. Nossa campanha de rua já começa na próxima...